Alô, você do poder, não me leve a mal, tá bonito, é tempo de justiça, social, ambiental. Meu caro cabeça de prego, aqui não tem pro teu ego, é hora da virada, é hora da onça beber água, floresta boa é floresta, inferno, desmatamento, zero, bacatato, lute até, quero ver de perto. Tá bonito, vou escolher o que planto, chega de se fazer de Monsanto, abaixo a mercantilização da vida, meu irmão. A gente tá pronto pra lutar, cultura viva é fato, é da natureza o bem comum, não é do mercado. Alô, você do poder, não me leve a mal, é tempo de justiça, social, ambiental. Meu caro cabeça de prego, aqui não tem pro teu ego, é hora da virada, é hora da onça beber água, floresta boa é floresta, inferno, desmatamento, zero, bacatato, lute até, Quero ver de perto, floresta boa é floresta, inferno, desmatamento, zero, bacatato, curti até, quero ver de perto. Monsanto 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 Monsanto